Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro 2 você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação do sininho e deixa aquele like maroto no vídeo não deixe de se tornar membro aqui do canal também do Paparazzo 2 ou do 1 ou do 2 lembrando que você pode se tornar membro de graça, sim, de graça, basta você ser assinante YouTube Premium é galera, YouTube Premium está permitindo que você, assinante, que já não vê propaganda que assiste séries e filmes do YouTube Originals, você possa escolher um clube de membros do seu canal favorito para você se tornar membro de graça, então vale muito a pena que a gente tem várias ações, tem sorteios lá no Telegram vale cara, de verdade, convido você a se tornar membro do nosso canal e também lembrar vocês que a gente está com o nosso cupom lá nas lojas online do Flamengo espaçocobronego.com.br e loja.flamengo.com.br somente nas lojas online, cupom PAPA, 5% de desconto para vocês seguinte, eu quero falar com você que é muito importante o seu compartilhamento do nosso vídeo, tá? para que mais pessoas acessem, vejam, porque esse canal estava um pouco paradinho e aí ele tem dado pouca audiência, então a gente posta às vezes matérias exclusivas como essa do meu amigo Mengão Nação, né? Nação Urubu 81, o Alan ele entrevistou o Idemar e você vai se emocionar, tá? vai se emocionar com esse trecho, ele tem a entrevista completa lá no canal dele mas a gente separou um trecho aqui emocionante do Idemar, campeão de 92 o nosso campeão brasileiro, olha, um jogador que eu há muito tempo queria entrevistar estou tentando marcar uma entrevista com ele, mas é com muita, muita felicidade que eu trago essa entrevista aqui e eu conto com o seu compartilhamento, né? Compartilhe no WhatsApp, no Telegram, nos seus grupos no Facebook, no Stories do Instagram, compartilhe, ajude a gente e eu quero também agradecer ao Portal R7 que fez um filtro fantástico pra gente lá no Instagram, no Stories tá muito legal, vídeo novo, paparazzo, ficou muito bacana o nosso filtro agradecer todos vocês aí então, agora eu deixo vocês com esse trecho emocionante da entrevista do Alan, meu amigo Alan com o Idemar se você pega uma estrutura como tem hoje não sai na verdade, Alan, se eu jogasse no Flamengo hoje eu vou te dizer uma coisa pra você eu não saia do Flamengo pra jogar em time nenhum do mundo em time nenhum em Real Madrid em Barcelona eu não saia do Flamengo deixa eu te fazer uma pergunta aqui o Real Madrid te oferece três vezes o valor que você está recebendo no Flamengo eu não saia do Flamengo, ainda mais hoje a potência que o Flamengo tem a estrutura que o Flamengo dá pra um jogador de futebol que nós não pegamos nada disso nós pegamos viagem do Rio de Janeiro pra São Paulo tinha 11 pra jogar hoje o Flamengo vai, pega um voo de jato e cai lá em São Paulo no melhor hotel do Brasil pra jogar estrutura financeira paga em dia, condição de trabalho o melhor time do futebol mundial eu ia encerrar minha carreira como o Leandro encerrou no Flamengo o Júnior que foi lá na Itália um pouco voltou pro Flamengo eu não queria ter saído do Flamengo eu saí do Flamengo na verdade eu saí do Flamengo pela independência financeira eu saí chorando do Flamengo na reunião com a minha esposa em casa eu falava com ela ela falava assim eu sei que você ama o Flamengo mas nós precisamos dessa independência esse dinheiro vai ser a nossa independência financeira você entendeu? porque, cara o dinheiro que a gente ganhava na época era muito pouco era bem diferente do que do que um atleta ganha hoje, sabe? então assim se ganhasse o dinheiro que ganha hoje você entendeu? com a estrutura com tudo que o Flamengo oferece com essa torcida que, Alain não tem nada igual a essa nação rubro-negra nesse planeta não existe, cara então assim talvez a minha maior tristeza na minha vida foi de não ter encerrado a minha carreira no Flamengo de ter, tipo assim de ter feito uma troca do lado financeiro e de não poder realmente pela situação financeira do clube de permanecer não só eu como praticamente o Flamengo desmontou aquele todo time pentacampeão brasileiro até a garotada foi vendendo todo mundo por causa da da estrutura por causa da situação financeira então assim a minha maior tristeza foi isso, Alain de não do Flamengo não ter uma estrutura financeira pra época de ter dado um suporte não só pra mim pra toda aquela geração nossa porque aquela geração nossa foi uma geração espetacular que poderia ter ganhado uma uma libertadoria também de ter chegado no Mundial pra disputar uma condição de ser campeão do mundo e nós não tivemos esse esse privilégio por causa da situação financeira entendeu então a minha única tristeza do meu coração é essa situação de ter de não ter encerrado a minha carreira no clube é Gatas Flamengo Alain depois de Alain depois de depois de depois de 33 anos 33 anos eu tô vestindo a camisa do maior ídolo da história do futebol mundial Zico né eu vesti essa camisa há 33 anos atrás 33 anos atrás e hoje eu tô tendo a honra aí através dessa life de vestir novamente essa camisa né mostrar pra essa nação rubro-negra dizer pra vocês que não só eu tô emocionado cara mas minha esposa que tá emocionada também porque cara esse clube eu devo tudo esse clube meu filho nasceu aí na Gávea né meu filho nasceu aí nasceu na clínica São Vicente nasceu com 700 gramas meu filho ficou internado três meses a gente nessa nessa dificuldade na época né nessa dificuldade e o Gaúcho me ajudou muito na época ele me emprestou 10 mil dólares fui na casa do Gaúcho eu preciso salvar a vida do meu filho meu filho Paulo César né eu preciso salvar a vida do meu filho eu preciso ele abriu o cofre me deu o dinheiro falou você me paga o dia que você quiser se você nunca me pagar você não tem dívida nenhuma comigo cara então assim é agradecer cara agradecer demais né é os médicos do Flamengo me ajudaram muito o Dr. Zé o Dr. Taranto que me levou pra uma clínica em Botafogo meu filho ficou mais três meses na clínica e a gente nessa dificuldade toda né mas mesmo assim eu continuei lutando é nunca baixei a cabeça não deixei cair meu futebol mesmo nessa dificuldade então assim momento difícil da minha vida então por isso que eu falo cara o Flamengo foi muito bom pra mim dentro dessa maior dificuldade também que eu passei e o torcedor do Flamengo cara vocês me abraçaram de uma forma então assim a minha emoção também do outro lado daqui é muito grande é muito grande de falar com vocês de é igual falei essa camisa é a camisa maior maior ídolo eterno dos brasileiros não é meu não é seu é do povo brasileiro cara o Zico né cara espetacular e depois de 33 anos eu tô vestindo essa camisa eu nunca vesti essa camisa depois do jogo contra o Curitiba e hoje eu tô realmente vestindo novamente esse manto esse manto sagrado essa camisa e tem o Flamengo olha aí obrigado então muito obrigado eu que agradeço em nome da nação cara muito obrigado muito obrigado cara obrigado cara cara a nação tá de braços abertos aqui todo mundo deve estar emocionado em casa também acredito eu é questão de patrocinadores do Flamengo do futebol do manto tá o Rodrigo Dunst nosso vice-presidente jurídico tava na Rádio Globo participando de um programa e ele que também é o vice-presidente geral falou que o patrocínio master já está em fase de troca de minutas documentos ou seja o Flamengo já tem um patrocinador master beleza é a Brasiline tem produtos maravilhosos mas a gente quer mostrar as áreas do patrocinador master por exemplo o patrocinador master vai ficar aqui óbvio como sempre já tá certo tá segundo o Dunst de Abranches já tá certo o Flamengo já fechou já tá em troca de minuta do contrato a manga passando pra vocês aqui agora também já tá certa tá o Flamengo vai anunciar até segunda-feira o master até terça-feira a manga e né aí não tá na camisa mas tá no short o Flamengo também conseguiu um patrocinador para o short e aí tá só negociando aí as as situações aí finais três empresas brigavam pelo short tá pelo local ali do short que era o Azeite Royal e agora o Flamengo já está escolhendo uma delas então aquele aquela questão de patrocínio o Flamengo vai ficar regado Flamengo já tem então troca de minutas de contrato com com o patrocinador master até terça-feira deve definir a manga e ainda essa semana definindo short também Flamengo que tem aí então já três novos patrocinadores chegando e que vai arrebentar a gente acredita que a gente esteja falando mais de 50 milhões de reais por essa situação lembrando que eu vou passar para vocês que eu conversei com o Rodrigo Dunst de Abranches e ele falou que sobre o que ele falou de troca de minutas troca de documentos para o contrato isso foi verdade ele confirmou que ele falou isso realmente porém está viralizando aí que pelas palavras do dirigente não há mais disputa e uma empresa venceu só falta o anúncio oficial aí essa parte aqui independente de quem for o Mengão se fortalece bastante pelos números divulgados temos um novo patrocinador que vai pagar mais que o dobro do BS2 ele pediu para dizer que ele não falou exatamente essa questão de valores e tudo mais então ele não confirmou a questão de valores sobre a situação que eu falei com vocês da Rede Globo olha só o Flamengo tinha procurado a Rede Globo para que os jogos finais da Taça Rio e possivelmente semifinal e final de Carioca se houver que esses jogos fossem transmitidos lembrando que o Flamengo já tem um acordo para transmitir na Flá TV o jogo Flamengo e Bangu mas o Flamengo nesse momento de pandemia de crise o Flamengo buscou um acerto por esses jogos restantes a Rede Globo até o último vídeo que eu falei sobre esse assunto não tinha procurado o Flamengo agora a Rede Globo respondeu o Flamengo o Flamengo já teve mais duas conversas com a Rede Globo após aquele último vídeo que eu tinha feito então o Flamengo teve mais duas conversas porém ainda não houve um acordo o Flamengo está respondendo fazendo uma nova proposta a Rede Globo e parece que aguarda uma resposta positiva da emissora mas ainda não tem nada definido nada fechado o Flamengo apenas teve uma resposta o que demonstra que eles têm interesse em negociar e o Flamengo também tem interesse em negociar então as coisas estão começando a caminhar se vai resolver já para esse restante do Carioca agora não sabemos óbvio que se tiver final o que é melhor até para o Flamengo é bem provável que a Rede Globo semifinal e final no caso é bem provável que a Rede Globo queira fechar alguma coisa então essas são as informações mais importantes para a gente estar passando para vocês estamos juntos saudações Rubro Negres isso aqui é Flamengo valeu com o Flamengo Obrigado.